Obrigado Ai meu coração que não entende O compasso do meu pensamento O pensamento se protege E o coração se entrega inteiro Sem razão Se o pensamento foge dela O coração A busca aflita E o corpo todo sai tremendo Massacrado e ferido Do conflito Meu coração que não entende não entende o compasso do meu pensamento, o pensamento se protege e o coração se entrega sem razão, se o pensamento foge dela, o coração a busca aflito, se o corpo todo sai tremendo, massacrado e ferido, conflito. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas, os rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas, os rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, depois que me encontrar. Bate outra vez, com esperanças no meu coração, Céu, cê, cê, cê. Pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar, vai me ver. Que chame as rosas, que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas rezaram o perfume que roubam de ti Volto ao jardim, na certeza que deixo chorar Pois bem sei que não deixo soltar Que chame as rosas, que bobagem as rosas não falam O perfume que coro de ai, devia ser Para ver os meus olhos cristãos E quem sabe sonhar dos meus sonhos Por fim, devia ser Que chame as rosas, que bobagem as rosas não falam Por fim, devia ser Para ver os meus olhos cristãos E quem sabe sonhar dos meus sonhos Por fim, devia ser Obrigado 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 Obrigado